Oi meus amores, tudo bom? Hoje nós vamos fazer um bolo que é a cara do dia dos namorados. Ele é lindo, vermelho, uma verdadeira paixão, o Red Velvet. E aqui estão os ingredientes que nós vamos usar na massa do nosso Red Velvet. Farinha de trigo, açúcar, a manteiga, o chocolate em pó, o fermento em pó, bicarbonato de sódio, sal, o corante vermelho, ovos, baunilha e vinagre. Ah, e o iogurte natural. Primeiro nós vamos peneirar a farinha, o chocolate, o bicarbonato, o fermento e o sal. Eu vou levar para a batedeira a manteiga e o açúcar. E vou bater até formar um creme bem branquinho. Agora eu vou acrescentar os ovos um a um e continuar batendo. Agora eu vou misturar o iogurte e vou usar uma xícara de chá. A baunilha, o vinagre. Esse bolo ele é bacana porque ele é um bolo bem ácido e essa acidez, ela permite que ele fique com um tom de vermelho que, nossa, maravilhoso. E o corante. O corante eu vou passar por uma peneirinha para facilitar a mistura. Agora eu vou adicionar o creme, os ingredientes secos e os líquidos, alternadamente. Esse é o cachorro da minha irmã que fica. Quando eu falo, ele também fala. Ele fica nho, nho. Gente, eu vou fazer o meu head velvet no formato de um naked cake. Eu já tinha essas três forminhas aqui em casa, pequenas. Vai ser um mini naked cake. Justamente para comemorar dois, para o dia dos namorados. Se vocês quiserem fazer em uma outra forma, se vocês tiverem um coração, se quiserem fazer em uma forma redonda, que possa ser cortada também, vocês fiquem à vontade. Pode fazer cupcake também. Aí vai do gosto de cada um. Vamos lá, então? Leve ao forno 180 graus por 20 a 30 minutos, ou então faça o teste do palitinho. Enquanto o nosso bolinho esfria, nós vamos fazer o creme para o recheio e cobertura do nosso naked cake. Para isso, nós vamos usar açúcar, cream cheese, manteiga e essência de baunilha. Nós vamos levar o cream cheese para a batedeira, a manteiga e o açúcar. Depois de bater os 5 minutos, vamos acrescentar a baunilha e bater mais um pouquinho. Agora nós vamos para a montagem do nosso naked cake. Eu acertei um pouquinho a superfície dos bolinhos e vou colocar um pouco de geleia de morango para dar um gostinho melhor. Essa daqui nós fizemos em casa, mas você pode pegar uma geleia comprada e derreter com um pouquinho de água no fogo. E aí Agora a gente vai finalizar. Vamos fazer a rosa em cima Uma rosa bem grande Pronto gente, essa decoração fofa são florzinhas de açúcar que a Solange fez. Esse é o nosso naked cake para o dia dos namorados. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até semana que vem.